Nossa força nasce no Senhor Esperamos no Senhor Esperamos no Senhor Nossa força nasce no Senhor Esperamos no Senhor Esperamos no Senhor Ó Deus, Tu reina e sempre Tu és nossa esperança Tu és eternamente Deus Eternamente Deus Tua força não se abala nunca Nossa força nasce no Senhor Esperamos no Senhor Esperamos no Senhor Nossa força nasce no Senhor Esperamos no Senhor Esperamos no Senhor Ó Deus, Tu reina e sempre Tu és nossa esperança Tu és eternamente Deus Eternamente Deus Tua força não se abala nunca Tu és o nosso protetor O Deus consolador Em Ti seremos como águias Ó Deus, Tu reina e sempre Tu és nossa esperança Tu és eternamente Deus Tu és eternamente Deus Eternamente Deus Tua força não se abala nunca Tu és o nosso protetor Tu és o nosso protetor O Deus consolador Em Ti seremos como águias Eternamente Deus C barem rád C verify Legenda Adriana Zanotto